Olá, treinadores Pokémon! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon Nova Roe! No episódio anterior a gente salvou o Pico finalmente. Caramba, tá aparecendo Pokémon Selvagem aqui. Como vocês sabem, essa ROM quando aparece Pokémon Selvagem assim, ela dá uns Buggy Ugg, né? Caramba, não consigo nem cortar aqui. Ah, tá. Agora. Tá, eu quero cortar assim. Corta ele em cada. E vou enfrentar os treinadores daqui, nessa parte. Ele tem dois Pokémon. Ele tem um Tricol. Ele também tem um Poitena bonitinho. Beleza, foi derrotado. Vamos pra cá. Ah, cara, eu tô com o controle aqui que eu vou te contar, mano. E o canal, galera, ele tava sem vídeo porque o meu computador acabou dando pau, acabou queimando, cara, a fonte. E nessa que a fonte queimou, a minha placa de vídeo também foi afetada, galera. Então, eu tô sem placa de vídeo. Tô só com o processador mesmo. Acabei comprando outra fonte, mas como eu tô sem placa de vídeo, não consigo reindemizar o jogo na resolução máxima. Eu espero que não esteja muito... tenha causado tanta diferença assim. Às vezes dá uma engasgada, mas é por isso mesmo, porque eu tô sem placa de vídeo. Mas eu acho que vai dar pra jogar de boa. Já tem essa menina aqui pra batalhar e ganhar XP. Ela tem três pokémons, o Taylor. Ela também tem um Poitena. Que bonitinho essa Poitena, mano. E olha só, ela tem o Tricol também. Show de bola, agora sim. Descer por aqui. Recuperamos a peça Devil. Agora vamos devolver aqui. Ah, tá aqui o cara. Bom, como foi? Você tem as peças Devil? Sim, você conseguiu recuperá-las. Você é absolutamente incrível. Muito obrigado. Toma uma Superbola. Ah, eu acho que lá, mano, a Great Ball, ela é boa, né? É um prêmio bacana. Mas pra mim... É, você tá doido. É um prêmio... Você tá doido, cara. Venha comigo, por favor. Vamos ao Dragonite lá. Este é o segundo andado da Devon S.A. Onde o nosso presidente tem o seu escritório. Eu queria te dizer que nunca poderemos agradecer o suficiente por toda a ajuda que você nos deu. Exatamente. Percebi. Dando uma Great Ball. Você pode esperar um segundo aqui? É, foi um segundo mesmo, hein? Presidente, eu gostaria de conversar um pouco com você. Venha comigo, por favor. Vou. Tamo indo. Ah, é aqui. Vá em frente. Fala aí, cara. Sou o senhor Stony, o presidente da Devon S.A. Posso falar com você um segundo? Tá falando. Você nos salvou, não apenas uma vez, mas duas vezes. Você é uma pessoa incrível. Eu gostaria de te pedir um favor. Hum... Quero que você saiba que eu ocupo o meu cargo de presidente com honra e sou uma pessoa honesta. Claro, claro que eu não vou pedir um favor, alegremente, sem compensar por você. Por isso, deixe-me o seu Poké Naive um momento. O senhor Stony melhorou o Poké Naive, o Pokémon Multi Naive, de Rony Odo. A partir de agora, você pode usar a função Video Naive. Video Naive serve para quê? Hum... Ah, pode receber notícia do que está acontecendo no mundo. Informações de atualizações sobre os seus amigos. Ah, é tipo assim, se eu estivesse jogando no console, seria conversar com os amigos, né? Em modo online e receber notícias do mundo. Será que é isso mesmo? Espero que seja. E tem essa carta, uma carta, eu acho que é uma carta, né? Que ele deu para entregar para o Steve, que seria o filho dele. Ah, ele vai usar... Ah, o Brine é aquele cara que a gente salvou o pico das garras do time vilão aqui. E ele vai levar a gente até a ilha onde o Steve está para entregar a carta. Onde vai ter o próximo ginásio. Ah, tem um cara aqui que dá alguma coisa, velho. Eu não sei qual deles é. Eu vou falar aqui com todos, mas eu sei que um dá alguma coisa aqui. Oxe, o cara falou pra caramba, não me deu nada. Ou não há nada, não é esse aqui. Talvez seja isso, quem sabe. Mas eu sei que tem um desses caras aqui que dá alguma coisa, velho. Oxe, fala com o cara, velho. Então é ele. Lembra que eu pegava alguma coisa aqui com alguém. Ah, deixa pra lá, velho. O próximo ginásio é do tipo lutador, né, galera. Então a gente vai precisar de Pokémon do tipo voador. O Butterfree aprende um ataque psico. Então seria até uma boa escolha, né, o Butterfree. Cara, eu tenho que sair daqui o ponto antes. Não, não apareça pra mim. Eu quero sair daqui de boa. Beleza. Ah, os Pokémon no mato são um problema, velho. Estrava o jogo. E aí, Brian? Vem cá, velho. Não foge de mim. É um segundo, jovem. Pico, pare uma vez. Ah, se não é ruim, Nildo. Você salvou meu pico de perigo. Eu devo um grande favor. O que me diz? Você quer navegar comigo? Hum, você tem uma carta para levar para a Vila Delfort. O que você pede não é um problema algum. Você fala com o homem certo. Vamos seguir rumo à Vila Delfort. Calma lá, velho. Oh. Vamos lá. Muito bem. Rumo à Vila Delfort. Levanta âncoras. Bora, pico. Estamos indo embora. Chegamos à Vila Delfort. Acho que você veio entregar uma carta para uma pessoa, certo? Se você está um pouco perdido e não sabe para onde tem que ir, é melhor perguntar ao líder de ginásio. É o mais indicado, porque tenho certeza que ele sabe tudo sobre essa cidade. Não sei onde é. Agora, eu vou curar um pokémon aqui, para que, caso meus pokémons falecessem aqui, eu não vá para outra cidade. Agora, vamos entrar nas casas. Quem sabe, ganhamos alguma coisa antes de falar com o Stevezão. Aqui tem muita pessoa. Não é possível que eu não vá ganhar nada, mano. Não é possível. Não entre nessa casa. Ninguém dá nada, cara. Tá, é doida. Ah, até que enfim eu ganhei alguma coisa. Beleza. Obrigado. Lêncio de seda aumenta a potência de um movimento do tipo normal. Obrigado. Pelo menos alguém. Tá, esse cara, eu batalho com ele. Para cá tem um item que eu sei. Opa, eu vou batalhar com esses caras, mas depois. Em off. Para mim ganhar XP e ficar pronto para o Stevezão. Stevezão não. Para o líder de ginásio. O Stevezão fica... Ai, caramba. Eu passei na frente dele sem querer. Olha, ele tem um Parasect. Ele tem um minúsculo Bellsprout. Bellsprout. Tá, não vou nem pular essa luta. Deixa eu dar só uma dentada com fogo. E... Já era. Valeu, montanheiro. Temos uma Berry. Tá, o Stevezão está aqui dentro. E aqui tem Pokémon, hein? Olha, descendo. Ai, descendo. Não, descendo. Caramba, descendo não dá, né? Porque se eu descer... Eu não quero o seu descer. Geodude, eu não quero. Se eu descer, os caras não vão deixar eu passar. Então... Ô, louco. Esse cara aqui te dá o Flash. Vou falar com ele. Ei, você aqui dentro. Está muito escuro. Não será fácil explorar assim. Hum, já sei, sabia? O lema dos montanheiros é ajudar qualquer pessoa em perigo que cruza o seu caminho. Ele te dá o Flash. Tá. Agora, como eu vou... Como eu vou falar com o cara, velho? Não entendi essa. Mas é aqui, descendo. Se eu não estou enganado, é descendo. Ah, eu já sei. É porque eu tenho que falar com o líder, né? Eu tenho que vencer o líder para entregar a carta postiva. Ah, tá. Beleza. Por isso que ele falou. Fale com o líder. Ô, Zubat e Shine, velho. Não acredito. Eu vou capturar com certeza. Caramba. Que isso, velho. Muita sorte, velho. Não afeta o Zubat. Tá, beleza. Beleza. Zubat e Shine, bicho. Por essa eu não esperava. Juro para vocês. Vamos lá. Butterfree não mata ele. Só... Deixa eu ver. Deixa ele dormindo. Isso. Dorme. Fica bonzinho aí, Zubat. Zubat. Tá, ficou bonzinho, né? Agora, vamos lá. Eu vou treinar vocês o Batman. Para enfrentar o líder de NASA. Deixa eu ver, velho. Ô, caramba. Aqui. Rage Ball. 1, 2, 3... Yeah! Consegui capturar o Zubat. Eu vim buscar o meu Zubat aqui no centro Pokémon. E falando com esse cara, você ganha uma vara de pesca. Ô, cacete. Se você está gostando de Pokémon Nova Roy e ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve agora, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio dessa hack totalmente excelente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto